Caso Daniel Carvalho, quarto suspeito pelo sequestro e possível morte do empresário, é preso na Bahia. Quem tem os detalhes é o Manuel de Oliveira, que primeiro vai relembrar pra gente esse caso. Manuel, por favor, relembre pra gente. Agora Henrique, pois é mais um caso que o Cidade Alerta acompanha desde o início, inclusive no final de dezembro do ano passado, nós fizemos a última reportagem em relação a este assunto. Eu conversei com o delegado, ele trouxe detalhes pra gente a respeito do desaparecimento do Daniel Carvalho, empresário de trinta e um anos de idade. De acordo com o delegado Henrique, o Daniel, ele foi até a igreja e ao sair da igreja, localizada ali na região de Ceilândia, entrou na caminhonete dele, uma caminhonete branca, e em seguida foi seguido por um carro vermelho, onde estava todos os suspeitos. Em um determinado momento ali da perseguição, os suspeitos bateram contra a caminhonete dele de forma proposital. Então o Daniel desceu e nesse momento acabou sendo sequestrado e levado para um cativeiro localizado no Novo Gama. Lá, segundo a polícia, o Daniel, ele foi extorquido pelos criminosos. Havia cerca de cento e vinte mil reais na conta do empresário. E esse dinheiro sumiu porque os suspeitos roubaram esse dinheiro, transferiram a grana para as contas de alguns laranjas. Esses laranjas pegaram a grana, sacaram o dinheiro e devolveram para os criminosos. E é claro, cada laranja recebeu uma porcentagem para isso. Henrique. Ô Manuel, eu disse aqui claramente possível morte do empresário, do Daniel. Por que que eu falei possível? Porque o corpo dele não apareceu. E se o corpo dele não apareceu, pode ser, sabe lá, que ele esteja vivo. Mas a polícia civil tem o entendimento de que ele está morto, é isso? Pois é, o delegado André Leite, que estava no caso, ele concedeu uma entrevista a mim no ano passado e disse que a polícia acredita que realmente o Daniel Carvalho, de trinta e um anos de idade, esteja morto. Até porque já se passaram aí quase quatro meses e até hoje a caminhonete e todos os objetos do empresário ainda não foram localizados. A polícia acredita realmente nessa hipótese, que o Daniel, ele perdeu a vida neste cativeiro, foi morto e extorquido no local. Esse quarto envolvido foi preso na Bahia, é isso? Isso chama bastante atenção, viu Henrique, o detalhe da prisão, porque o suspeito, o quarto suspeito identificado como Rinaldo Márcio de Oliveira, de trinta e nove anos de idade, estava ali de boa na praia da Bahia, quando de repente os policiais chegaram e deram a ele a voz de prisão. Esse homem, o Rinaldo, de trinta e nove anos de idade, segundo a polícia, é o dono do carro vermelho, que inclusive foi apreendido, o carro que persegue ali a caminhonete do Daniel Carvalho, esse carro foi apreendido, o suspeito preso e ele é considerado o chefe da quadrilha, o cara que arquitetou todo o esquema criminoso. E agora vai responder por vários crimes, inclusive sequestro com resultado de morte, ocultação de cadáver e pode pegar aí de vinte e quatro anos de cadeia até trinta anos de prisão, Henrique. É, este homem que você vê entrando na caminhonete do Daniel é o homem que foi preso hoje, tá bom? Olha só, você tem essas imagens aí, evidente, imagens que foram fundamentais na investigação da polícia, imagens realmente que ajudaram e muito a polícia. Agora, ô Manuel, é evidente que a investigação de alguma maneira continua, os quatro suspeitos estão presos, mas o corpo tem que aparecer, não é, Manuel? Pois é, esse é o grande mistério em tudo isso, né, Henrique? Cadê o Daniel Carvalho, empresário de trinta e um anos de idade, muito bem sucedido, que morava ali na região de Ceilândia? Onde o Daniel Carvalho está? Será que ele realmente está morto? Afinal, a família procura essa resposta, né? Até porque já se passaram aí quase quatro meses desse crime e até hoje o Daniel não apareceu e a conta dele está zerada, Henrique. Vamos continuar acompanhando atentamente. Se você tem alguma informação sobre esse caso, diz que denúncia um nove sete. Informação anônima, né? A polícia sabe o que fazer e muito bem o que fazer com a sua informação. Tá legal? Ao vivaço no nosso Cidade, Manuel de Oliveira.